Boa noite ou boa tarde conforme a situação e conforme estiverem aqui para me ouvir. Vou baixar aqui conforme quem me está a ouvir o momento que me esteja a ouvir. Veio aqui para fazer uma minha intervenção fora do formato normal que até aqui tem sido. É dizer-vos que hoje e no próximo domingo e os seguintes irei fazer uma abordagem distinta. No próximo domingo a esta mesma hora vou falar sobre o meu tema durante três domingos seguidos será o poder, os poderosos e o todo poderoso. Será uma abordagem que eu farei durante três semanas, três domingos, sem pôr de parte as minhas intervenções pontuais sobre o assunto do momento que é o coronavírus. Isto é uma parte. Próximo domingo a mesma hora vamos falar sobre o poder, os poderosos e o todo poderoso. Fica a promessa para o próximo domingo a mesma hora. Um segundo aspecto e talvez o primeiro da minha intervenção é saudar as autoridades porque sei que hoje a semelhança do que já tinham feito no hospital central, as autoridades hoje decidiram desinfetar as ruas da cidade de Santo Mé. Pronto de muita semelhança que se fez ao hospital central. Uma boa medida de prevenção. Jogo que esta medida se nós a levarmos também aos bairros, às ruxas, também pode ser muito interessante apesar dos custos que já sabemos que ela tem. Mas era uma medida muito interessante. Saúdo esta decisão. A capital hoje pelo menos está desinfetada. A capital do país. Eu, conforme eu pus aqui, o tema que vou tratar aqui agora é o poder e o potencial dos colaboradores em tempo de crise. Para entrar com a questão da liderança em tempos de crise. Poder, todos nós sabemos, poder, que é o poder, como ele deve ser exercido, que é o grande problema em Santo Mário Príncipe. Mas há um conceito geral de que tem o poder deve exercê-lo, mesmo que venha a contrariar as decisões, neste caso, dos liderados. É aqui onde exige as lideranças fortes e, sobretudo, em momentos de crise. As lideranças devem atuar em função das situações. Uma situação de crise, a liderança deve ser muito mais forte e determinada. Vou trazer-vos aqui um exemplo muito claro de gestão em tempo de crise. No ano 1900, vou recuar bastante, no ano 1900 e, acho que foi 1980 e, 81, 82, Santo Mário Príncipe vivia um momento de uma seca terrível, com efeitos na sociedade. Nós estávamos, até podia-se dizer mesmo, estávamos em situações de fome. Era preciso agir. E alguém, na altura, era o falecido nosso economista, Prudêncio Oliveira Rita, não sei se era o ministro de Economia ou o ministro das Finanças, mas sentiu na obrigação, naquela altura, naquelas circunstâncias, realizar a primeira ponte aérea Santo Mário Príncipe e o Mundo. Foi Santo Mário Príncipe e Portugal, em que foi necessário desencadear, foi pela primeira e única vez até agora, em que Santo Mário Príncipe desencadeou uma operação para a compra de alimentos. chegou, foi a primeira operação feita para a aquisição de alimentos. E ainda bem que aquela operação foi feita naquela altura pontual. São os momentos que as lideranças devem, devem agir, devem atuar, independentemente das circunstâncias, sem olhar os meios ou os custos, senão o primeiro olhar é qual é a vantagem que disto trará. Ou seja, as lideranças não podem ficar aqui atadas, não fazer com medo de, porque se eu fizer sou questionado. Isto a propósito do comentário que vi hoje da chegada do epidemiologista cubano. Vi alguns postos, algumas pessoas criticarem, que eu até cheguei a perguntar, mas o que é que nós queremos? Lembrem-se que eu, a dias, falei de que o povo Santo Mário Príncipe tem que ser reinventado, tem que ser estudado. É uma matéria que os sociólogos santomenses devem, devem, de facto, dedicar algum tempo a verificar o que acontece, o que está a passar ao nosso povo, para que nós construamos uma sociedade, ela mais ousada, uma sociedade determinada. Vi comentários de pessoas que, há uma semana atrás, questionavam de que havia um, que o governo teria anunciado um epidemiologista e que este estava em Angola e que nunca mais chegava. Quando chega, apresentam logo o custo, que não era preciso isto. Achei? Fiquei completamente sem perceber o que é que nós, os santomenses, queremos. Acho que a operação, claro que eu ficaria mais satisfeito, se fosse um conjunto de médicos, mas não é possível. Não é possível neste contexto, foi o que foi possível. E nós temos que começar a habituar com o que é possível. Manda a gestão exatamente isto, gerir com o que é possível. É preciso tomar decisão. Mais vale uma má decisão do que nenhuma decisão. E eu penso que esta ida deste profissional, deste profissional de saúde, e é bom que as pessoas entendam que estes profissionais de saúde, Cuba não os tem muito. Cuba tem cerca de 2 mil profissionais de saúde, especializados em situações de epidemias graves e de acidentes também graves. Não tenha mais do que 2 mil, são 2 mil. Não vamos comparar aquele profissional com nenhum profissional da mesma área da profissão que nós temos. Não vamos comparar. Vinha a propósito também porque até diziam que nós temos dois. Não existe em Santo Meio Príncipe. Não sei se temos dois ou se temos mais. Agora, temos que entender que o futebol joga-se com a equipa que se tem. Nem todos são Cristiano Ronaldo. E lembrem-se que houve um tempo que o Cristiano Ronaldo vivia de vaidades. Depois entendeu que ele deveria jogar para a equipa. Quando ele passou a jogar para a equipa, a equipa Portugal passou a ganhar. É isto que nós pedimos aos profissionais santomenses. Independentemente do estatuto que ele já teve no passado, ele deve sentir que faz a obrigação de fazer parte da equipa. Senão, aí vai, aparece um mané nascido num outro país e marca o gol e a equipa ganha. Nós precisamos dos manés que apareçam na nossa seleção para ganhar os jogos, independentemente da nacionalidade do mané. Independentemente de onde vier. Nós precisamos do mané. Nós não precisamos de estrelas que fiquem a viver de vaidades. Estrelas de vaidades, nós não precisamos porque a equipe não ganha. Uma equipe, como o termo próprio diz, conjunto de pessoas com objetivos únicos, que é conquistar ou fazer a diferença. Vou aqui buscar outro elemento muito rápido, vou tentar ser sucinto nisto. Eu decidi fazer uma sondagem, uma abordagem a alguns compatriotas santomenses em Portugal para sentir se havia disponibilidade deles para, numa situação de emergência, se o país necessitasse, se estariam disponíveis num aspecto voluntariado para nos ajudar a salvar vidas. Fiquei surpreendido porque não tive respostas positivas, não tive respostas positivas, embora fosse só uma sondagem, mas não tive respostas positivas. E até tive respostas que fiquei completamente indignado, que é, tipo, é muito perigoso lá irmos agora, porque se lá formos, e se acontecer o pior a nós, como é que vamos salvar desta? É esta a diferença que o profissional cubano faz. sem se preocupar com onde ele vai, ele sente que tem o dever de salvar vida. Eu admito que muitos de nós, muitos dos profissionais santomenses nos estrangeiros, não podem, não podem, não podem deslocar, mesmo em caso de voluntariado, mesmo que se fosse, que o país viesse a os pagar, não teriam disponibilidade, porque as suas obrigações profissionais estão aqui e também têm responsabilidades. Mas esta resposta deixou-me chocado. Eu estou aqui à espera que, num futuro, dirão de que nós também não fomos chamados, como aqueles dois, que outrora também achavam que deveriam ser chamados e não foram chamados. Ou seja, aqui o que é que deve acontecer? Nós temos que repensar todo o nosso país, todos nós, cada um individualmente, temos que repensar a nossa posição, a nossa visão do país. Claro que nós precisamos das lideranças também mais fortes, mais ousadas, porque só aqui é que os colaboradores precisam de olhar para as suas lideranças, encontrar nelas valores com os quais eles se identificam e só depois, a partir daí, poderem avançar em atitude. Mas deixo aqui estes dois reparos. As equipas precisam dos manés, dos manés, dos baldes, mais do que propriamente o Cristiano Ronaldo. O exemplo que nos deu uma vez o Luís Boa Morte. O Luís Boa Morte, quando a seleção santumense precisou dele, ele prontamente despondilizou-se. Não se preocupou em que pudesse a lesionar, porque os nossos estados, estados de futebol de Santo Maiprince, não têm as mesmas condições que têm o estádio onde o Luís Boa Morte joga ou jogava. Mas ele não se preocupou. Viu que podia servir o país, despondilizou-se. É isto, é esta atitude que nós, qualquer um de nós, espera de qualquer profissional santumense da saúde, independentemente de onde ele estiver. esteja em Portugal, esteja em Santo Maiprince, esteja em qualquer parque, que tenha esta disponibilidade. A mesma atitude que teve o Luís Boa Morte quando a seleção de Santo Maiprince precisava ganhar os jogos para continuar no africano de futebol. Bom, basicamente é isto que eu tenho para dizer-vos. Mas trago aqui duas coisas. Como dizia, como dizia, vou referir aqui ao Maquiavel, que um príncipe sábio não deve apenas olhar para as desordens do presente, mas também deve olhar para as desordens do futuro. Sobre pena de quê? De que quando elas aparecerem, pode ser bem pior e nesta altura a cura ou o remédio pode tardar, o que pode fazer com que a doença seja ainda pior. Isto para dizer o quê? Estamos neste momento a confrontar o coronavírus, uma batalha que no meu entender Santo Maiprince vai ganhar, custe o que custar, de certeza que os nossos soldados estão no terreno, os nossos profissionais de saúde, aqueles que disponibilizaram, e faço fé que os que ainda não disponibilizaram tenham coragem de o fazer, porque Santo Maiprince tem, de facto, bastantes profissionais que estão no país que poderiam perfeitamente oferecerem-se voluntariamente para esta luta. Ainda não fizeram, mas eu acredito que virão fazer para nós todos podermos ganhar esta batalha. Citei o Maquiavel para dizermos que a batalha que nós temos pela frente, não podemos descuidar dela, que é a batalha econômica. É um desafio muito duro, que vai exigir de muitos nós, vai exigir cooperação de todos nós, inclusive nós que estamos na diáspora, se pudermos, com as nossas ideias, já que não temos outros recursos, mas pelo menos as nossas ideias, para nós vencermos este desafio. É o que eu tenho para esta minha abordagem de hoje. Se houvesse aqui alguma questão, eu responderia. Não havendo nenhuma questão, eu me despeço, desejando a todos continuação de bom fim de semana e que as nossas autoridades consigam, na verdade, liderarem com inteligência, liderarem com sabedoria este processo para que Santo Meio Príncipe saia vencedor. Um bem haja a todos e que Deus abençoe Santo Meio Príncipe. e que Deus abençoe Santo Meio Príncipe.